Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Falar pra você hoje sobre 7 passos pra você ser famoso no Instagram. Uma pergunta muito recorrente e tem muitas buscas sobre isso aí no Google, como que eu faço pra ser famoso no Instagram? Eu vou responder hoje através de 7 passos que você pode seguir cada um deles, onde você vai buscar você ser famoso no Instagram. Vamos começar logo? Se você curtiu e gostou do vídeo, já clica no botão gostei e também se inscreve aqui no canal pra receber novos conteúdos sobre marketing digital e empreendedorismo, tá bom? Vamos lá, passo número 1, ter muitos seguidores. Opa, claro né, se você quer ser famoso tem que ter muitos seguidores, isso é meio que um sinônimo, sim. Mas o que eu tô falando aqui é de você ter um grande número. Tô aí eu aqui falando de novo sobre isso, você acompanha aqui os vídeos eu sempre falo isso. Essa prova social, as pessoas olharem aquilo ali e verem, opa, ele tem um monte de seguidores. Só ali já te faz ter um posicionamento diferenciado, você te coloca como um certo influenciador, um certo famoso. Se você chega num perfil que você não conhece e você vier ali, nossa, 679 mil seguidores, opa, tem alguma coisa de diferente aqui. Então assim, esses grandes números ajudam muito. Como que você faz isso daí? Teoricamente, quem tem esses grandes números no Instagram são pessoas que já vem de uma estrada longa aí de criação de conteúdo, de influência, de youtubers, de famosos, de TV, de coisas assim, já vem uma estrada grande assim percorrendo isso daí. Pra você que tá começando agora, pra você conseguir seguidores reais, eu não quero assim entrar tanto nisso hoje, porque no canal tem bastante conteúdo sobre isso, sobre como ganhar seguidores, né? Mas alguns pontos principais é você ter conteúdo de qualidade, você criar conteúdo de qualidade no seu Instagram, onde você, onde as pessoas que chegam ali vão querer te seguir, porque você tá entregando alguma coisa legal pra eles. Então eu sempre gosto de usar o exemplo que também é bem comum no Instagram, são nutricionistas, preparadores físicos, né? Eles criam conteúdo sobre esse assunto, e as pessoas curtem isso, gostam, acabam seguindo, tendo eles como influenciadores. Então essa parte de criar conteúdo é muito importante. Uma outra coisa é você buscar os seus seguidores, você aparecer pra eles, como é que você busca os seus seguidores? O passo mais comum e de graça, só que é um pouco mais lento, é aquele engajamento manual, né? O engajamento que você faz com as pessoas, tenta buscar eles pro seu perfil. Por exemplo, você vai na busca do seu Instagram, e você busca por hashtag, por perfis, por pessoas que tem a ver com o seu nicho, que são já influenciadores do seu nicho. E aí você faz um certo tipo de engajamento ali. Qual que é o engajamento que você faz? Primeiro engajamento é com as pessoas que interajam com aquele perfil que você teoricamente é seu concorrente. Então você vai interagir com as pessoas, não com o perfil, com as pessoas. Vai abrir elas, vai curtir uma foto de uma pessoa, vai seguir outra, vai mandar um direct pra outra, vai ver os stories de outra, vai comentar no stories de outra, vai responder lá uma enquete de outra, vai seguir outro e comentar outra, vai fazer um monte de coisa nos perfis das pessoas que você quer que sejam seus seguidores. Uma coisa que eu sempre falo é que você não pode ser um robô. Essa interação aí, esse engajamento manual, tem que ser muito bagunçado. Uma pessoa você segue, na outra você comenta, na outra você segue e comenta, na outra você curte quatro fotos, na outra você manda um direct, na outra você segue e manda um direct, connect, na outra você só curte uma foto, na outra você vê os stories e comenta, na outra você só vê os stories, então bagunçar bastante. Quando você faz essa bagunça de engajamento, você consegue fazer isso com muito mais pessoas, porque o Instagram não vê você como um spam, fechou? Outra coisa que você pode fazer, aí são anúncios, você atrair pessoas para o seu perfil, através de anúncios. E aqui você pode fazer um conteúdo legal, que tem a ver com a audiência que você quer atrair, e você fazer um anúncio, dizer, olha, eu ensino sobre isso, isso e isso, para você saber mais, me segue lá no meu Instagram. Pronto, isso é o que muita gente faz, é bem comum também. Outra coisa que você pode fazer, é ter esse contrato com alguns influenciadores, então você pagar para influenciadores te divulgar. Isso é também bem legal, porque você consegue hoje, influenciadores pequenos, quando eu falo em influenciador pequeno, é aquele que tem menos que 100 mil seguidores. Você consegue valores muito baixos, para ele fazer uma divulgação sua, então você pode comprar lá, cinco stories por 50 reais, eu já vi. Tudo bem, você pode estar me assistindo aqui, e dizer, nossa Alex, não, ele não cobre, eu cobro bem mais que isso. Pois é, mas eu já vi pessoas comendo até 20 reais, para fazer uma sequência de cinco stories, um perfil aí com 80 mil seguidores. Então assim, claro, você vai falar com pessoas que vão comprar bem mais, outros bem menos, então tem que negociar, mas você consegue ter ótimos preços, e ter muito seguidor com essa prática de você contratar influenciadores. E já que eu falei de grandes números aqui no Instagram, falei de menos que 100 mil, para um influenciador pequeno e tal, para você que está aí me assistindo, quanto que é um número grande de seguidores? Quantos seguidores você acha que o número, pô, legal esse número aqui, é isso que eu quero ter por enquanto? Escreve aqui embaixo nos comentários, para você quanto é isso. Passo número dois, é o motivo, por que as pessoas vão te seguir? Bem que eu falei isso antes, você tem que ter alguma coisa legal ali no seu Instagram, para que as pessoas possam te seguir. Então, ser legal, ser diferente, quebrar padrão, fazer coisas divertidas, entregar valor, é onde eu mais me posiciono, entrego conteúdo de valor no meu Instagram, isso a gente pode representar como, existe alguma coisa dentro do seu nicho que você está atuando, que as pessoas querem saber, que faça a diferença na vida delas, para você entregar isso daí. Essa parte de criar conteúdo, ela não entra só nessa questão que a gente está falando hoje aqui, de ser famoso no Instagram, mas de vendas, de dinheiro, de negócios, porque quando você cria conteúdo, para você não custa nada, mas para a pessoa que está recebendo, vale muito, além de todos os benefícios que o marketing de conteúdo tem, eu não vou entrar nisso agora, que seria mais um vídeo aqui para eu falar, mas além desses benefícios, dá um gostinho para a pessoa do que ela vai ter se ela comprar alguma coisa sua, então se você entrega bons conteúdos de graça, imagina o que você entrega quando alguém pagar para você, esse é o pensamento do usuário que está recebendo um conteúdo seu, então gerar esse conteúdo é muito interessante sim para você ganhar seguidores. Para a pessoa chegar no seu perfil, olhar para ele e ver pô legal, tem que seguir essa pessoa aqui, essa parte de ter conteúdo ajuda muito, porque a pessoa vai ter valor ali e vai querer seguir. Claro que outras coisas como eu disse também, como ser diferente, fazer coisas inusitadas, divertidas, coisas legais, ter um estilo de vida legal, ajuda muito você também a crescer no seu Instagram. E já que a gente está falando aqui de conteúdo, posso partir para o terceiro ponto que é conteúdo estratégico, é você criar conteúdo específico para a audiência que você quer atingir. Veja, quando eu falo isso, eu recomendo que você tenha um calendário de conteúdo previamente pensado para as metas e objetivos que você quer atingir. Recomendo que você anote aí cinco pilares do seu conteúdo, são as cinco categorias que você quer ensinar dentro do seu Instagram, pelo menos por enquanto, que são as cinco categorias que são mais importantes para o seu público. São aquelas cinco categorias que mais vão atingir nas dores e nos desejos que a sua audiência ideal tem. Por exemplo, meu público quer ganhar dinheiro, quer ter um negócio online, quer ter uma renda extra, quer ser um afiliado. Eu posso falar muito sobre, eu tenho várias categorias principais, mas eu posso falar sobre como ter renda extra, é uma categoria. Eu posso criar um monte de conteúdo embaixo disso daí, em relação a ter renda extra. como ter um negócio online sólido, então eu posso criar muito conteúdo sobre isso. Como ser um afiliado, eu posso criar muito conteúdo sobre isso. Então eu escolho cinco categorias que a minha audiência mais quer, que são ali as chaves da minha audiência, que vão meio que abraçar a minha audiência toda, aqueles que eu quero atingir, e eu vou criar conteúdos em relação a isso daí, não preciso bagunçar muito não o meu conteúdo, mas esses conteúdos estratégicos vão fazer a diferença. E a minha recomendação aqui é que você dê o melhor nessas suas publicações, seus conteúdos, porque isso tem que refletir quem é você, refletir quem é a pessoa que tá por trás daquilo ali, vai fazer com que as pessoas queiram ou não te seguir. Conteúdo que ensina alguma coisa, isso é importante demais, você vai ser visto como uma autoridade. Uma técnica pra isso é se você não tem ideia do que criar, você pode aprender alguma coisa, você pode ver no YouTube algum conteúdo, então recriar, criar com as suas palavras. Você vai no YouTube, por exemplo, e vê um vídeo com sete passos pra ser famoso no Instagram, aí você vai lá no seu perfil e você descreve esses sete passos em sete posts diferentes. Então o passo número um é um post, põe uma foto e descreve o passo que você aprendeu lá no vídeo do fulano que tava usando sete passos pra ser famoso no Instagram. Depois faz mais um post com o passo número dois, porque o Instagram tem uma diferença do YouTube, o YouTube ele é um conteúdo um pouquinho mais denso, mais longo, o Instagram é mais rápido, mais curto. Então sempre que você criar um vídeo pro YouTube ou que você aprender com alguém aqui no YouTube, você meio que pode, pra você repassar isso no Instagram, você pode picar esse conteúdo em vários pedacinhos que vai funcionar melhor pra você lá. como eu disse, você vai ser autoridade, você vai ser considerado especialista no seu nicho, o que é muito bom, as pessoas querem seguir, querem receber conselhos de quem é autoridade, de quem é especialista. Um outro tipo de conteúdo é o conteúdo que converte. O conteúdo que você postar, ele tem que ser tão direcionado ao seu cliente, ao seu público, que você vai conversar com ele, que você vai falar com ele, que ele vai querer falar de volta com você, comentar, gostar, compartilhar. E como você sabe que conteúdo é esse? Que eles vão querer compartilhar, vão querer comentar, vão querer interagir. Saber os top conteúdos da sua audiência. Para isso você pode, por exemplo, ir de novo no YouTube, que é um local onde você consegue ver números, você consegue ver quais são os assuntos, tópicos, conteúdos, que estão mais sendo visualizados, mais tendo comentário, mais tendo curtir lá. E você pode recriar eles no seu Instagram. O público é o mesmo, as pessoas são iguais. Então só o formato vai ser um pouquinho diferente. Mas você pode ter ideias lá do que funciona muito bem e trazer aqui para o Instagram. Veja, de fato, eu aqui, se eu crio um vídeo que é como fazer a primeira venda como afiliado, eu sei que vai ter muita visualização aqui no YouTube, as pessoas querem saber muito isso, né? Então se eu criar um conteúdo, uma sequência de stories, uma live, um post, um carrossel, o que for, e publicar no meu Instagram, eu sei que vai ter muita interação também. Então as pessoas vão querer interagir lá. Tipos de conteúdo que costumam funcionar bem no Instagram, é por exemplo, três melhores formas para alguma coisa, cinco coisas que você tem que evitar, sete ferramentas para não sei o que, contar uma história que você passou, e que a gente pode entrar já no passo cinco, que é tornar-se interessante. Tem uma coisa no Instagram que é você mostrar você fazendo, tendo ou sendo quem eles querem ser, ter e fazer. Então é uma coisa que, é um jogo do Instagram. As pessoas estão ali olhando porque elas querem ver coisas legais, querem ver coisas interessantes, ou querem ver briga, mas isso é uma outra história. Mas assim, as pessoas querem ver o que você faz na sua vida pessoal, coisa assim, e elas querem ver coisas legais, coisas interessantes, como por exemplo, o seu estilo de vida, se ele for legal, vai ser legal você mostrar no Instagram. As coisas que você tem, se elas forem legais, vai ser legais você mostrar no Instagram. As coisas que você faz também. Então vou te dar um exemplo aqui, por que que muita gente mostra, fica mostrando carro, casa, viagem, comida, restaurante, não sei o que? Porque se engaja, isso dá certo. Isso chega a engajar mais do que conteúdo que eu acabei de falar pra você aqui. Então se você tentar colocar no seu dia a dia, coisas legais, fazer coisas legais, vai ser muito bom você mostrar no seu Instagram. Então eu sei que a vida comum da maioria das pessoas não é 100% legal o tempo todo. Claro que não, sabe? A gente trabalha durante o dia, então é uma coisa que acaba sendo meio monótona assim ao longo do tempo. Então vai ter sempre uma coisa muito divertida pra você mostrar. Uma dica que eu dou é pra você ter primeiro um estoque desse lifestyle assim. Então se você for viajar, for no restaurante, for fazer alguma coisa legal, você tira um monte de foto, tira um monte de vídeo, e você pode ir usando isso ao longo do tempo, e postando. Você não precisa tirar uma foto que você foi na segunda-feira, você foi num restaurante muito legal, e você tirou lá um monte de foto, e na quinta-feira você publicar e dizer que você está lá naquele momento. Não, isso você está mentindo, não precisa mentir. Simplesmente não coloca nada, não coloca que é um TBT, não coloca nada. A gente publica a foto, faz uma legenda e pronto. Não precisa dizer que está e que não está. Você vai tornar ali o seu perfil um pouco mais estendido de ser interessante, né? Se você vai na academia, por exemplo, e você não vai todos os dias, de repente você tira mais que uma foto, faz mais de um vídeo, alguma coisa, para você usar outros dias como publicação também. Uma viagem, quando você sai, uma viagem para um lugar legal, pô, tira um montão de foto, um monte de coisa, e você pode reutilizar ao longo do tempo. Então, a nossa vida, ela não é 100% legal o tempo todo, 100% interessante o tempo todo, mas você pode ter um estoque disso daí. Quando você for fazer coisas legais, interessantes, você tem um estoque para ir mostrando. Outros pontos importantes que você tem que aplicar também, é ter uma ótima foto de logo do seu Instagram. Descrição da sua biografia, tem uma descrição explicativa de quem é você, o que você faz, porque as pessoas tem que estar ali. Na descrição também, utiliza técnicas de SEO que a gente chama, seria você usar palavras-chave na sua biografia para que as pessoas te encontrem mais fácil. Se você for ver a minha ali, tem palavras como marketing digital, empresário, youtuber, são coisas que quando as pessoas pesquisam no Instagram, eu vou aparecer para elas. Então, tem que colocar isso também na sua biografia. As postagens do seu vídeo, eu acabei de falar um monte aqui sobre conteúdo, sobre ser interessante, sobre ser um monte de coisa, mas tente colocar sempre qualidade visual naquilo que você posta. Isso é aquele primeiro olhar, aquela primeira impressão, a pessoa, você vai criar um conteúdo muito legal, você escrever um texto muito bacana ali na sua legenda, na sua publicação, ali que está o conteúdo, ali é o que importa, o texto que você escreveu, mas o que a pessoa vai ver é a foto, é a imagem, é aquela coisa visual ali primeiro. Então, tenha esse visual que desperte a atenção. Qualquer celular hoje em dia, mesmo básico, consegue tirar boas fotos. Vai para o YouTube mesmo e aprende como é que tira boas fotos, você vai conseguir fazer. Os stories, sempre tendo movimento ali, isso ajuda demais, quando a pessoa chega no seu perfil e vê que tem stories, é quase o primeiro local que ela vai clicar para ver. E se não tem nada, é meio que uma coisa abandonada. Então, tenha sempre stories no seu perfil, ajuda demais também. E ainda sobre mostrar coisas diferentes e novas, eu gosto de falar sobre inovação. Você mostrar coisas diferentes, fazer coisas disruptivas. O Reels, que é a ferramenta nova, pelo menos hoje, do Instagram ainda, é novidade, é um bom local para isso. Para você mostrar coisas fora do comum, fora do normal, fora assim do que é o comum que você faz. Então, veja, o meu feed ali, o meu negócio ali, ele é basicamente entregar conteúdo e de vez em quando eu boto uma fotinha ou outra da minha família, da minha esposa, da Ana, alguma coisa que eu estou fazendo, mas assim, o cerne mesmo é conteúdo que eu entrego ali. Então, tudo que eu fizer que for uma inovação, eu sei que vai dar um pico de interação. Se eu, por exemplo, ir lá no Reels lá e mostrar eu fazendo um treino na academia bem pesado, com um montão de peso, umas correntes assim no pescoço, fazendo aquela barra assim, é normal que vai ter um montão de interação, porque é uma coisa disruptiva pra mim. Se você tiver um perfil que você for um marombeiro já que já faz esse tipo de coisa, tem que achar outra coisa que é disruptiva pra você. É uma coisa que seja assim, de quebrar o padrão, fora do comum do seu perfil. Ter isso de tempos em tempos é muito bom, porque isso chama atenção, desperta o interesse, faz com que as pessoas comentem, compartilhem, curtem, e o Instagram percebe que você está tendo movimento ali, e te divulga pra mais pessoas. Alguns pontos extras também é o que? Consistência nas suas publicações, fazer testes com tipos diferentes de publicação, sempre quando você publicar alguma coisa, responder, comentar, incentivar as pessoas a interagirem com a publicação, fazer posts de conteúdos que motivem as pessoas a interagirem, como por exemplo, postar no feed carrosséis, mais de uma foto, mais de um vídeo, que motivem as pessoas a clicar pra ver as outras, nos stories, enquetes, aqueles de arrastar assim pro lado, fazer perguntas, pra motivar as pessoas a interagir com você. Isso faz com que o Instagram perceba que o seu perfil, aquela sua bolha, tá tendo movimento, e o que ele vai fazer ele vai te mostrar pra mais pessoas, assim você cresce e acaba sendo famoso que é o que a gente tá buscando aqui com esse vídeo. Tomara que você tenha gostado aqui desse vídeo, responde aqui embaixo pra mim, que eu te perguntei antes quantas pessoas, quantos seguidores, é o número que você acha legal aí pra você ter no seu perfil. E se você curtiu aí o vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no botão gostei pra eu saber que esse vídeo aqui foi relevante pra você. Muito obrigado, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.